O curso é voltado para todos aqueles que estão interessados na política de um modo geral e mais do que isso pretende fazer uma abordagem de cabo a rabo do processo de eleição. Então, desde o planejamento de campanha, passando pelo direito eleitoral, pelo marketing político e depois, em uma eventual vitória ao cargo, como desenvolver o seu trabalho legislativo do modo mais adequado. Então, o curso tem vários módulos que pretende compreender toda essa realidade, mas a gente vai trazer tópicos de ciência política, focando especialmente na conquista do voto em eleições proporcionais, direito eleitoral, a fim de verificar quais são as regras necessárias para assumir uma candidatura de modo responsável, o que é um tema importante no Brasil de hoje, e depois disso, o próprio funcionamento do processo legislativo e da Câmara e de como o mandato parlamentar pode ser desenvolvido no interior da Câmara, de modo mais efetivo, volto a dizer. O curso oferecido pela FSG, os desafios da eleição do início ao mandato, ocorre todos os sábados de julho, a partir do dia 2 até o dia 30. O foco do curso é simples, entender e conhecer melhor a política. É, o curso é aberto, portanto, para toda a comunidade, evidente que é focado naquele que é candidato e no seu staff de campanha, naqueles que trabalham com ele para chegar lá, ou que já estão buscando uma renovação de mandato, mas todas as pessoas da comunidade em geral que estejam interessadas em política e queiram saber como funciona o trabalho do legislativo e o marketing político, que é algo especialmente pouco conhecido hoje pelas pessoas, até porque é um mercado que vem sendo ocupado pelos publicitários, são aptos a fazer o curso. A gente quer dar um enfoque da ciência política e das particularidades do marketing político para a conquista do voto. Coordenador e professor do curso explica como ele funciona e qual o seu foco. A disciplina em específico que eu vou lecionar, além de estar coordenando este curso de extensão, ela trata do processo legislativo, que ela basicamente vai explicar os passos da transformação de uma ideia em um projeto de lei. Então, muitas vezes, as pessoas que estão buscando um espaço no parlamento, eles possuem ideias. Essas ideias, elas precisam primeiro ser verificadas sobre um crivo de constitucionalidade, se elas podem ou não ser iniciadas por um vereador. Isso se chama se o projeto tem ou não vício de iniciativa, que é um dos principais problemas que se vê nos projetos de lei apresentados, que eles estão em desacordo com a Constituição, em outras palavras. E essa transformação dessa ideia, ela passa por algumas adequações. Uma técnica legislativa, que é conseguir dispor essa ideia como se fosse uma norma, em artigos, incisos, parágrafos. E também as etapas desse processo, que é desde a iniciativa até a sanção do projeto de lei, até a entrada em vigor, até a publicação do projeto, quando ele deixa de ser projeto e passa a ser uma lei.